O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia assinaram um termo de cooperação que promove o intercâmbio de informações e conhecimentos técnicos entre os sistemas de fiscalização das duas instituições. O compartilhamento e o cruzamento de dados serão feitos eletronicamente com atualizações constantes. O termo de cooperação também prevê ações integradas com abrangência em todos os municípios do Estado. A parceria entre o Tribunal e o CREA vai significar mais agilidade na execução de obras e serviços, além de economia para os cofres públicos. Esse convênio é o convênio melhor que eu tenho lá no Conselho, porque há uma troca de sinergia e de experiência muito grande entre o CREA e o Conselho de Contas dos Municípios. E o Conselho tem uma importância porque não só fiscaliza, ele orienta para que os prefeitos, com essa orientação e com essa parceria do CREA, possamos construir cidades sustentáveis, cidades mais ordenadas e segurando aquele administrador de possíveis falhas que podem acontecer na sua administração. Então, é um casamento perfeito, de uma sinergia perfeita entre o órgão fiscalizador do exercício profissional e o órgão fiscalizador do município, a fim de nós unirmos essas forças para o bem da sociedade. O que o Tribunal e o CREA estão fazendo é justamente isso, fazer com que nós possamos exercer aqui o nosso controle, o CREA fiscalizando a responsabilidade técnica de cada obra, e isso vai trazer segurança em todas as obras que vieram e também economia, que é o que é mais importante, tendo em vista que o CREA tem um acervo muito grande daquilo que nós podemos compartilhar e nós também, aquilo que nós temos, vamos compartilhar com o CREA. E isso vai fazer com que nós podamos dinamizar cada vez mais o nosso controle e o CREA a sua fiscalização. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.